O Hospital da Mulher, professor doutor José Aristodemo Pinotti, o CAISME da Unicamp, comemorou em agosto seus 30 anos. Com foco no atendimento à saúde integral da mulher, o centro é referência no Brasil. Além disso, é também o primeiro hospital de saúde da mulher da América Latina. São mais de 80 mil mulheres atendidas ambulatorialmente aqui a cada ano. É um volume muito expressivo. O CAISME é responsável, a princípio, por 42 municípios da região, mas atende gente do Brasil todo e até do exterior. O CAISME nasceu de uma ideia de um dos professores do Departamento de Tóquio de Ginecologia. Então, eu brinco de que, na verdade, o CAISME é a mãe e acho que o Pinotti é o pai dessa criança. A universidade é pai junto, ajuda isso a acontecer. Eu sou obstetra, então eu vou pensar como uma gravidez. E o departamento cresceu muito com a existência do CAISME. Alguns ex-diretores que fizeram parte da história do hospital participaram da cerimônia contando um pouco de suas experiências e colaborações. O CAISME é uma filha, um filho, que tem sido criado por todos os pais e mães e nós vemos esse filho crescendo. É uma alegria enorme, mas é como se se renovasse a cada ano. Eu atuei em 2013, 2014 e o comecinho de 2015. Na atuação eu dei continuidade à gestão do doutor Osvaldo, a quem eu substituí. E nós fizemos grandes... Nessa gestão que foi de oito anos, nós fizemos grandes modificações, tanto na área física do hospital. O hospital precisava de reformas na área física, como na atualização tecnológica. Então nós entregamos um centro cirúrgico novo, entregamos enfermarias novas, entregamos um acelerador linear novo, implantamos a digitalização de imagem, uma série de atividades que o hospital estava precisando. A comemoração contou com a apresentação do coral de funcionários do CAISME. Como muitos órgãos da Unicamp, o CAISME talvez tenha uma particularidade fundamental, que interferiu positivamente na vida de Campinas e região com os programas que estabeleceu desde a sua criação. Portanto, são 30 anos onde há muito o que comemorar, porque efetivamente o CAISME trouxe para Campinas e região uma contribuição para a qualidade de vida absolutamente inestimável. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri